Bem pessoal, mais um boletim da Fiocruz InfoGripe, um boletim muito interessante, um boletim que traz novidades. Lembrando, quando a gente fala do boletim da Fiocruz InfoGripe, a gente vai ter análise de pessoas que pegaram infecção respiratória, precisaram ser internado, foi avaliado e viu que a causa era viral. Eles têm os dados gerais, mas geralmente o destaque que a gente tem é das causas virais justamente porque é o que mais mata a população idosa. Isso é antes da pandemia, já tinha essa análise. Então o cenário é isso. E quando a gente olha desde que começou a pandemia, 4 anos atrás, sempre a Covid continua liderando as principais causas de morte e também de internação. E esse cenário está mantido. Mas Júlio, por que você está dizendo que é uma boa notícia? Porque quando a gente olha a grande foto, a gente percebe que a gente viveu uma onda, já estou falando no passado, porque a tendência agora é de queda de casos de Covid, uma coisa muito interessante. Mas lembre, toda vez que a gente fala que é uma tendência de queda de casos de internação e de morte, significa que já refletiam a queda de casos novos, mas infelizmente a gente não tem esses dados tão precisos para a gente falar. E normalmente é uma tendência que nas próximas semanas caia mais ainda o número de casos. Mas não dá para a gente ficar 100% tranquilo. Por quê? Vou dar uma notícia que é uma notícia ruim, mas se você olha a grande foto, você não fica tão triste, porque você vê que a tendência é cair. Quando a gente olha as causas de internação, 40 e poucos por cento ainda é Covid. Ou seja, Covid continua sendo a causa que mais interna por infecções respiratórias virais no Brasil. Esse é o cenário que parece ruim, mas quando a gente olha o que a gente já viveu nessas últimas semanas, está caindo. Segundo aspecto, morte também. Quase 80%, 79% das pessoas que morrem por infecções respiratórias virais no Brasil são por Covid. Grande maioria. Então, Covid ainda continua sendo um problema de saúde pública e está tendo essa tendência de queda, mas provavelmente não vai ser uma coisa para atender a zero ou não ficar a causa mais relevante. Porque a Covid continua sendo mais grave do que os outros vírus. Então, eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ver queda de internação, a gente vai ver queda de casos novos, mas a gente vai continuar vendo a Covid liderando as mortes por infecções virais. Espero que não, mas não é o que a gente vê na tendência. E o que você pode fazer quanto a isso? Quem está morrendo de Covid ainda é a população idosa, acima dos 60 anos. É até difícil você falar 60 anos idoso, mas assim, quando se fragmenta a população, coloca como população de terceira idade. Eu sei que hoje a população está cada vez melhor na cidade, mas para título de estatística tem que imaginar. Tem mais de 60 anos, vai, se preocupa com Covid, toma dose de reforço. Essa é a idade também que o Ministério colocou que precisa de dose de reforço esse ano. Julio, eu não estou nessa idade, mas não sei quantos vacinos eu estou. O que eu vou fazer? Primeiro lugar, tem um cenário muito interessante agora que já começou a vacinação contra a gripe no Brasil. Cenário muito bom, o Ministério adiantou. A gripe, diferente do que eu falei tudo agora de Covid, gripe, as infecções causadas por influência, vírus, se a respiratória ainda continua em alta no Brasil. Então, dá para a gente ficar 100% tranquilo. Mas, começa a vacinação. Então, começa a vacinação de gripe. Quando você for no posto, pergunta, vê se minha vacinação de Covid está ok. Precisa alguma dose de reforço? Que aí você já toma essa dose de reforço, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, alguma preocupação, coloca aqui nos comentários que eu tento fazer vídeo respondendo, tá bom? Um abraço.